Então, ela acha que se você está pensando sobre o livre-arbítrio e sobre o controle básico que você tem sobre a sua vida, você escolhe a racionalidade ou irracionalidade do seu funcionamento mental, da sua atividade mental. Você escolhe exercer o esforço e você escolhe dirigir esse esforço em direção a entender ou a fazer de conta e não enxergar os fatos. E um é um curso racional de ação. Se você está exercendo energia e esforço para conhecer, essa é a raiz do que significa ser racional ou seguir a razão. E se você não está exercendo esse esforço, você só está à deriva, sem tentar entender, ou se você faz esse esforço, mas para tentar não entender e ficar cego aos fatos, essa é uma forma de irracionalidade ou a raiz da irracionalidade. Então, é um controle básico que você tem sobre a sua mente e é isso que significa. O controle não é uma questão de conteúdo, de baunilha versus chocolate, é uma questão que tem a ver com a racionalidade ou irracionalidade do seu processamento mental. É sobre isso que você tem controle e você pode escolher ser racional. E o fato de que você pode escolher ser racional, e esse é o controle básico que você tem na sua vida. Então, portanto, você tem esse controle enorme sobre a sua vida. porque a sua atividade, em qualquer estado, em qualquer momento da sua vida, você tem controle. Se essa atividade vai ser racional ou não. Então, as ideias que você vai alcançar são ideias que você tem razão para pensar, ou que você raciocinou. E as decisões que você tomou, você tem razões para isso, e você tem esse controle na sua vida o tempo todo. você pode realmente moldar a sua vida, porque você tem controle fundamental sobre a sua atividade mental. E uma das formas que ela fala disso na Revolta de Atlas é que o homem tem uma única alternativa básica, pensar ou não. E essa é a medida da sua virtude. Não o grau da sua inteligência, mas a utilização integral e implacável da sua mente. Não a extensão dos seus conhecimentos, mas sim a aceitação da razão como um absoluto. E nós tivemos uma pergunta, eu não sei em qual sessão, na última vez, sobre, talvez tenha sido na minha palestra de abertura, de algumas pessoas têm um alto nível de inteligência, eu acho que isso era verdade, sobre o Isaac Newton, e algumas pessoas têm uma inteligência média. Então, o que você fala sobre esse tipo de diferença? E para a visão de Rand, não existe diferença moral, pois o controle que você tem sobre a sua mente é se você vai engajá-la e dirigí-la para tentar conhecer e descobrir qual é a coisa certa a fazer. E qualquer pessoa pode fazer isso. E isso ela está fazendo essa distinção. Não é uma questão de inteligência, do seu nível de inteligência, mas é uma questão de se você está tentando saber. Eu posso tentar entender a física e o Isaac Newton pode tentar entender isso. Quando ele decide colocar a sua ação em movimento, ele quer entender mais. Isso é uma das mentes mais poderosas na história. O seu nível de inteligência é realmente muito alto, mas da perspectiva moral isso não interessa. Eles têm esse mesmo tipo da escolha, de controle, sobre o uso da sua mente que eu tenho sobre a minha. E isso é o que você pode exercer, esse controle, ou não. É dessa perspectiva que ela diz que você pode emular as pessoas como Newton, os pensadores, os criadores, como Beethoven, Shakespeare, os produtores, um Rockefeller, um Bill Gates. Não é que você possa conseguir o nível que eles chegaram. Essas pessoas têm inteligências fora do comum e habilidades fora do comum, mas você pode emulá-los quando eles estão na sua melhor ação, quando eles estão trabalhando, entender, conhecer, produzir, criar. Essa é a melhor deles. E você pode emular isso. Eu posso usar o melhor de mim, a liberdade dá o poder de fazer isso. Controle sobre a sua mente. Isso dá o poder de emular-los nesta forma. É por isso que ela pensa neles como heróis morais. Não é para enfatizar o moral. Não significa que eles conseguiram alcançar este nível tão alto que eles são heróis. Mas o que é relevante é que eles colocaram a sua vontade, a sua montagem, em engatar uma ação em direção a uma coisa correta, em criar valores e produzir. Isso. Isso.